E o povo deve dizer se ele quer guerra ou quer paz. Vamos ver a experiência do companheiro Chaves. O companheiro Chaves, que não tinha logrado uma vitória pela via da luta armada, chegou ao poder pelos braços do povo da Venezuela de uma forma extraordinária. E é importante lembrar que desde 1998, quando Chaves chegou ao poder, até hoje, uma grande parte da elite da Venezuela não admite a chegada do Chaves ao poder. Como não aceitam o Lula no Brasil ou a Dilma no Brasil? Como discordam da chegada ao poder de Rafael Correia, que não aceita a chegada de umas pessoas progressistas para governar os países. E nós chegamos, e eu quero, companheiro da direção do Fórum de São Paulo, depitar parte da chegada da esquerda ao poder América Latina, pela existência dessa cocita chamada Fórum de São Paulo. Foi aqui, e devemos muito aos companheiros cubanos. Devemos muito aos companheiros cubanos. E eu fico preocupado, porque com a morte do Chaves, com a morte do Chaves, ou seja, eu sei quantas reuniões eu e o Chaves fizemos. Eu sei quantas conversas nós tivemos. Eu sei quantas vezes eles vieram a Brasília, eu fui a Caraca, fomos a Buenos Aires e voltamos pra cá. E isso agora tem diminuído. E o Chaves vai fazer muita falta. E eu espero que o Maduro cumpra exatamente o papel que o Chaves ia fazendo para a integração. E o Chaves vai fazer muita coisa. E o Chaves vai fazer muita coisa. Que é pra gente poder fazer uma campanha dizendo claramente que nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. Portanto, gente, eu não fiquei mais radical, apenas fiquei mais maduro, mais maduro, apenas fiquei mais maduro, mais maduro.